Bom dia, meus amados, igreja amada, visitantes que porventura possam estar assistindo nesse momento o nosso canal. Esse é um estudo da Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Dando sequência aos estudos sobre atributos de Deus, hoje nós vamos estudar um belíssimo capítulo do livro dos Salmos, o Salmo de Número 139. É um dos mais belos, é de uma beleza assim, excepcional, extraordinária. Um estudo desse Salmo de 139 revela a forma como o salmista reflete acerca de quem é Deus. Esse Salmo é uma oração pessoal e forma de poesia. Na qual o salmista medita nos atributos de Deus. Ele traz uma preciosa exposição que contrasta a grandiosidade do Senhor e a pequenez do homem. Vamos orar? Bendito e amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Deus, eu peço, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção, Senhor, para esse estudo, Senhor. Que tudo aquilo que for meditado nessa manhã, Senhor, nesse momento, seja para enriquecer, engrandecer o Teu nome, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, estar entregue nas Tuas mãos, colocado nas Tuas mãos, para fazer a Tua vontade. Não nos permita, Senhor, desviar dos Teus caminhos. Que todas as nossas palavras sejam orientadas, dirigidas e capacitadas pelo Senhor. E completa, Senhor, nos nossos corações aquilo que não for meditado nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa encher a nossa vida com a Tua presença, dando-nos a Tua paz. A paz que o mundo não pode dar. A paz que só Cristo Jesus pode dar. Eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Fazendo um esboço do Salmo 139, esse Salmo é organizado em quatro partes, que destacam, de forma central, certos atributos de Deus. Na primeira parte, o salmista fala sobre a onisciência de Deus, Salmo 139, do 1 ao 6. Na segunda parte, o salmista fala sobre a onipresença de Deus, Salmo 139, de 7 a 12. Na terceira parte, o salmista fala sobre a onipotência de Deus, Salmo 139, de 13 a 18. E na quarta parte, o salmista fala sobre a santidade de Deus e destaca o resultado prático e experiencial que esse atributo moral ocasiona na nossa vida. Onisciência, onipresença e onipotência são atributos incomunicáveis. Isso significa que somente Deus é quem os possui. Já a santidade é um atributo comunicável. Deus compartilha dessa santidade conosco e por isso exige que sejamos santos. Ele diz, lá em Levíticos 12, Seres santos porque eu sou santo. O Salmo 139 traz uma mensagem, de certa forma, até preocupante, aterrorizante para o pecador, ao revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele traz uma mensagem extremamente confortante, confortante ao revelar que o Deus soberano governa sobre todas as coisas, de acordo com a sua infinita sabedoria, santidade e justiça. Ao mesmo tempo que o Salmo 139 fala de um Deus soberano e transcendente, ele também fala de um Deus intimamente pessoal. Então, vamos ler a primeira parte, Salmo 136, de 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe-se muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos se estão bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Teu conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Nesses seis primeiros versos, o salmista nos apresenta o Deus onisciente. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que o sonda e o conhece. Sondar, nesse texto, transmite a ideia de cavar, penetrar, alcançar o mais profundo, como as sondas de perfuração, dessas que perfuram poços artesianos, poços de petróleo, como as sondas de ultrassonografia, que não veem somente o exterior, a pele, o subcutâneo, mas vai lá no fundo vendo os órgãos, vendo as estruturas. É assim que Deus sonda o homem. Ele vê não somente o exterior, mas Ele vê o mais profundo. Isso que o salmista diz, aquele que sonda e conhece. Ao dizer, Senhor, Tu me sondas e me conhece, o salmista declara que Deus sabe muito mais sobre a vida dEle do que Ele próprio. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai o mais profundo do seu ser, onde nem mesmo Ele é capaz de ir. Como diz em Hebreus, capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão de alma e espírito e juntas e medulas, apta para discernir, apresentar a intenção do coração. Puxa vida, que maravilha saber que esse Deus é tão maravilhoso assim. A partir do verso 2, o salmista fala sobre como Deus conhece cada momento do seu cotidiano. Mas o que o salmista vai, vai mais além. Ele declara que Deus percebe de longe os seus pensamentos. Interessante o seguinte, na antiguidade, os povos tinham um entendimento territorial das suas divindades. Cada cidade possuía o seu Deus. Eles pensavam que dentro dos limites daquele território, tal divindade reinava, conhecia e protegia seus fiéis. Mas no salmo 139, o salmista rompe, desconsidera esse conceito pobre e falido. Ele apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro das fronteiras de um determinado reino. O salmista fala de um Deus que de longe percebe cada pensamento do homem. O pai não conhece o pensamento do filho. O filho não conhece o pensamento do pai. O marido não conhece o pensamento da esposa. E muito menos a esposa conhece o pensamento do marido, por mais que eles se amem. Mas Deus conhece os nossos pensamentos. Acredita-se que cerca de 10 mil pensamentos são formulados diariamente em nossa mente. Muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem mesmo nós percebemos conscientemente. Isso significa que Deus conhece os pensamentos que nem mesmo nós conhecemos. Fantástico, né? Por isso, o salmista diz que Deus conhece cada uma das nossas palavras antes de elas chegarem à nossa boca. Que fantástico! A gente tem às vezes um pensamento que nem chega ao nosso consciente. Nem chegamos a tomar conhecimento desse pensamento. Mas Deus o conhece mesmo antes da gente pensar. Mesmo antes da gente proferir qualquer palavra Deus já conhece. Antes mesmo de que as nossas palavras cheguem às nossas línguas Deus já sabe tudo aquilo que vai ser dito. No salmo 139 de 7 a 12 nós vemos o Deus por de presente. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz. A primeira reação do pecador diante da grandeza e da santidade de Deus a onipotência desse Deus é tentar escapar. Esse sentimento de fuga pode ser percebido desde a queda do homem. Lá no Éden nós vemos no capítulo do verso dos versos 9 e 10 de Gênesis 3 quando Deus fala onde tu estás? E aí Moisés Adão eu estou aqui escondido mas por que está escondido? Porque ele pecou e aí estou me sentindo nu mas Deus mesmo assim o estava vendo. O escritor do Salmo 139 entende o quanto é inútil tentar fugir. Jamais poderemos fugir de Deus porque Deus é onipresente. O salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá seja no mais alto céu ou no mais profundo abismo nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus. O salmista também diz que se ele sucumbisse se ele subisse com as asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares a mão de Deus o guiaria e o sustentaria. A ideia nessa expressão é que nem mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas do planeta com a velocidade da luz ainda assim ele não estaria além do poder de Deus porque Deus tudo vê está presente em todos os momentos. Caso o homem tente recorrer às trevas para se esconder de Deus o salmista diz que também isso é impossível jamais alguém poderia se esconder nas trevas daquele que disse que haja luz lá em Gênesis 1.3 foi Deus que criou a luz no início era tudo escuro tudo um abismo completo Deus disse haja luz então ele que criou a luz ele tudo vê através do profeta Isaías Deus disse eu formo a luz e crio as trevas Isaías 45.7 então é o próprio Deus que formou que forma a luz e cria as trevas então é impossível fugir da presença de Deus salmo 139 salmo 139 do 13 18 nós vemos o Deus onipotente tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável tuas obras tuas obras são maravilhosas isso tenho plena certeza meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados por mim foram escritos no teu livro antes de que qualquer deles existisse como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus como é grande a soma deles se eu os contasse seriam mais do que os grãos da areia se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo na sequência do estudo desse livro do salmo 139 o salmista fala sobre como o Deus onisciente e onipresente mostra a sua onipotência na criação do homem ele mostra Deus como um artesão perfeito que constrói sua obra de arte no lugar mais improvável dessa forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno ele ali o enxerga com clareza e perfeição o salmista diz que Deus o teceu no ventre da sua mãe como um tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado assim Deus forma o homem depois de três mil anos que o salmo 139 foi escrito a ciência descobriu que o homem que o corpo humano ele é tecido de bilhões e bilhões de células alguns cientistas falam algo superior a 30 trilhões de células o valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar o núcleo de cada célula possui cerca de dois metros de código genético organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milionésimo de metro mas assim nenhum milímetro dessa fita genética se embaraça a ciência não sabe responder exatamente como isso pode ser possível mas a bíblia responde o salmo 139 declara que isso é possível porque o próprio Deus o arquiteto perfeito o biólogo perfeito o geneticista perfeito é capaz de fazer o homem dessa forma só ele é capaz de fazer dessa forma isso foge ao conhecimento do homem é impossível para o homem entendimento de como isso é realizado fantástico que em 30 trilhões de células cada célula com seu núcleo contendo dois metros de carga genética elas não se entrelaçam elas não embaraçam olha a perfeição da arquitetura que Deus criou para nós no verso 16 a ideia seria algo como um arquiteto que planeja registra e executa cada detalhe do seu projeto nesse sentido cada detalhe de cada membro dos nossos corpos foi planejado e conhecido de acordo com o propósito soberano de Deus antes do desenvolvimento então nós já somos formados desde antes de sermos gerados nós já existimos no coração de Deus essa que é a verdade a arquitetura dele ele já tinha planejado cada célula cada membro como nós seríamos cada pensamento cada ato que nós teríamos esta é a perfeição do Deus que é onipotente onipresente e onisciente uma outra ideia é que os nossos dias foram registrados no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse a ideia é que o Deus que nos formou minuciosamente também planejou nossos dias até o fim desde o começo refletidos refletindo sobre a vida humana certa vez Jó declarou o seguinte visto que os dias dos homens estão determinados contigo está o número dos seus meses e tu lhe pusestes limites e não passará além deles Jó 14 verso 5 diante de tão algo maravilhoso o salmista não fica ofendido mas se rende a grandeza de Deus se por um lado Deus conhece exaustivamente todos os seus pensamentos por outro lado o salmista declara não ser capaz de enumerar os preciosos pensamentos de Deus tentar contá-los seria um delírio mais tarde o apóstolo Paulo ficou tão extasiado quanto Davi diante dos decretos eternos de Deus por isso ele conclui porque dele e por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém Romanos 11 de 33 a 36 e aí a gente ao final dos versos de 19 a 24 nós é o Santíssimo Deus ele submete o homem a submissão dele quem dera matar-se os ímpios ó Deus afastaste de mim os assassinos porque falam de ti com maldade em vão em vão rebelo se contra ti acaso eu não odeio os que te odeiam senhor e não detesto os que te revoltam contra ti tenho por eles ódio implacável considero os inimigos meus sonda-me ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações vê-se em mim vê-se em mim conduta algo que vê-se em mim conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno alguns pensam que essa última parte não se harmoniza com o restante do salmo mas é fácil perceber que essa última parte é a conclusão possível depois que o salmista reflete sobre a grandeza de Deus em primeiro lugar ele demonstra sua indignação com aqueles que ousam fazer pouco caso de Deus tão grande e maravilhoso por isso ele declara odiar os ímpios aqui é importante entender que não há contradição alguma entre o ensinamento de Jesus no novo testamento de que temos que amar nossos inimigos o salmista não está declarando sua ira contra seus próprios inimigos mas contra os inimigos de Deus o ódio que o salmista sente e registra no final do salmo 139 não está sob a base do egoísmo essa santa ira entre aspas é a reação esperada daquele que conhece o verdadeiro Deus e não aceita que alguém blasfeme dele no salmo 139 o salmista não está preocupado com a sua própria honra mas com a honra de Deus aqui cabe o apóstolo o conselho que o apóstolo Paulo diz ireis e não pequeis mas o salmista também demonstra não ser um hipócrita ele não aponta sua indignação apenas contra os ímpios mas também contra ele mesmo ele sabe que no fundo por sua própria natureza ele não é melhor do que eles os inimigos por isso ele sente temor diante da santidade de Deus então naturalmente ele encerra sua oração com sincero pedido para que Deus o sonde o prove o esquadrinho e veja se há algo de errado nele o salmista reconhece que nem mesmo ele próprio é capaz de discernir completamente seu coração o profeta Jeremias escreve que o coração do homem é enganoso lá em Jeremias 17,9 o salmista temia que algo mal oculto pudesse estar dentro dele ele transmite inclusive um sentido de idolatria essa palavra que lá no hebraico traduz como mal quando ele diz que vai ver se há algum mal oculto em mim ela é muito ampla essa palavra transmite inclusive um sentido de idolatria nesse sentido é que o salmista se atreve dizendo Deus sonda-me e vê se há algo escondido em mim que pecaminosamente possa querer valorizar rivalizar com a sua grandeza e ofender a sua presença no final ele pede dirige-me pelo caminho eterno e aí nós temos algumas aplicações do estudo desse salmo 139 são muitas as lições que aprendemos no salmo 139 aqui vamos citar quatro delas quatro aplicações desse salmo em primeiro lugar o salmo 139 nos ensina que é impossível enganar ou passar despercebidos pelo Deus onisciente ele conhece cada detalhe e cada momento da nossa vida conhece exaustivamente nossos pensamentos ele sabe muito mais de nós do que nós mesmos aqui podemos lembrar o episódio em que o profeta Samuel foi a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel ele ficou impressionado com a aparência de Eliabe lembra disso ele era alto bonito o irmão mais velho de Davi mas Deus lhe disse olha só interessante 1 Samuel 16 7 não atentes para a aparência nem para a altura da sua estatura porque o tenho rejeitado porque o senhor não vê como o homem pois o homem vê o que está diante dos olhos porém o senhor olha para o coração em segundo lugar o salvo 189 nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente a história de Jonas mostra isso o profeta Jonas foi alguém que pensou que podia fugir de Deus talvez ele tenha pensado no sentido contrário ao que foi ordenado ele conseguiria escapar do senhor ele poderia não estar mais enganado ele estava completamente enganado porque não adianta esconder de Deus ele foi para o caminho que Deus não mandou ele foi mandado para um lugar ele foi para outro e mesmo lá dentro daquele barco fugindo ele deitou lá no fundo do barco para ver se escondia de Deus mas mesmo assim Deus estava de olho em Jonas em terceiro lugar o salmo nos ensina que é impossível se esconder do Deus onipotente aqui no exemplo de Jonas o profeta não apenas tentou fugir de Deus mas tentou se esconder dele ele se deitou no porão de um navio no meio do mar mas o Deus onipresente o encontrou ali como alguém poderia se esconder em pleno mar justamente daquele que criou o mar e também criou a terra seca quão inútil e sem sentido era o plano de Jonas vocês podem conferir isso em Jonas capítulo 1 verso 9 em quarto lugar o salmo 139 ensina que é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus o santíssimo criador e sustentador de todas as coisas se dizemos que conhecemos a Deus mas não indignamos com a rebelião do pecador contra ele se aceitamos algo como normal a transgressão da sua lei e se vivemos nossas vidas flertando com o pecado então há algo de muito errado conosco que a oração do salmista no capítulo 139 seja também a nossa mais sincera oração em todos os dias das nossas vidas sonda-me ao Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações vê-se em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno está nos versos 23 e 24 então essa oração de Davi pede que Deus mergulhe no mais profundo do seu ser para fazer uma análise dele Davi quer que Deus o conheça intimamente em uma relação profunda e pessoal Davi ele não busca sucesso e venturas para ele mesmo a súplica é pela eternidade o novo e vivo caminho o seu anseio não é aquele momento o seu anseio é o céu que Deus possa completar no coração de todos aquilo que não foi ministrado nessa manhã então eu eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui diante dos irmãos mesmo que seja de maneira eletrônica pelo facebook pelo youtube enfim é estou feliz porque Deus tem me abençoado tem me capacitado tem me instruído e eu peço que Deus habite em mim para que eu possa sempre ser essa pessoa que ele desejou e que se cumpra em mim o propósito dele um domingo abençoado na presença do Senhor amém e amém o